Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como ligar três sensores de presença em tensão de 127 volts para esses três sensores ligar e desligar uma lâmpada em automático. Então aqui nós já temos a lâmpada e os três sensores de presença, mais a rede elétrica em tensão de 127 volts, sendo fase e neutro. E aqui nos sensores de presença nós desenhamos três fios de ligação em cada um desses três sensores. Então o primeiro fio aqui, ele é um fio vermelho, o segundo fio é um fio azul e o terceiro fio é um fio preto. Vamos supor aqui que o fio vermelho e o fio azul são os fios onde nós ligamos a alimentação desses três sensores. Então a fase da rede nós ligamos direto ao fio vermelho, o neutro ligamos direto ao fio azul e o retorno da fase, que é o fio preto aqui, nós ligamos direto à nossa lâmpada. Como eu disse para vocês, os três sensores vão ter esses três fios de ligação. Agora, para a gente já dar início nessa ligação, nós vamos alimentar os três sensores de presença através da fase e o neutro. Então nós vamos pegar a fase da rede e vamos ligar essa fase em todos os fios vermelhos dos três sensores de presença. E o neutro nós vamos ligar aqui em todos os fios azuis dos nossos três sensores de presença. Então aqui nós já ligamos a alimentação dos três sensores de presença em tensão de 127 volts. Pegamos aqui a fase da rede e ligamos essa fase aos três fios vermelhos de cada um dos três sensores. Já o neutro da rede, ele foi ligado direto aqui aos fios azuis de cada um dos três sensores. Com os três sensores de presença já alimentados em tensão de 127 volts, agora nós vamos pegar o neutro aqui da nossa rede. Pegando esse mesmo neutro que alimentou os três sensores, nós vamos ligar ele direto a um dos lados aqui do receptáculo da lâmpada. Então já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Já fizemos essa ligação, pegamos o mesmo neutro que alimentou os três sensores de presença através dos três fios azuis e já ligamos esse mesmo neutro direto aqui em um dos lados do receptáculo da nossa lâmpada, como vocês podem ver aí. Feito isso, agora nós vamos pegar o retorno da fase, que são os fios pretos dos três sensores de presença. Então nós vamos ligar juntos esses três fios pretos, que são os retornos dessa fase aqui, que foi ligada aos três fios vermelhos dos três sensores de presença. Feito isso, nós ligamos esses retornos direto ao outro lado aqui do receptáculo da lâmpada, concluindo aí essa ligação. Já fizemos essa ligação dos retornos, que são os fios pretos dos três sensores de presença. Então nós unimos esses três fios juntos e ligamos eles direto ao outro lado do receptáculo da nossa lâmpada, como vocês podem ver aqui, concluindo já a ligação dos três sensores de presença, para ligar e desligar a lâmpada em tensão de 127 volts, sendo fase e neutro. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos ligações de sensores de presença na prática. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.